O uso de novas tecnologias nos legislativos estaduais implantados no período da pandemia da Covid-19 foi um dos destaques da 24ª edição da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No evento, centenas de parlamentares, servidores dos legislativos e especialistas da área da administração pública trocaram informações sobre os sistemas híbridos que aproximaram as Assembleias Legislativas da população. O deputado estadual Neodissareta, do PT, falou sobre as discussões da conferência. Quantos eventos, quantas reuniões, quantos encaminhamentos nós fizemos durante a pandemia, inclusive naqueles momentos mais críticos, e que foram feitos dessa forma. Eu acho que é um processo irreversível, as Assembleias têm que se adaptar a isso. Nós, em Santa Catarina, também temos que nos adaptar, inclusive para ver mecanismos de que a gente possa aproximar cada vez mais a Assembleia do Cidadão para que a gente possa poder transmitir também nos nossos mandatos o pensamento realmente daquilo que as pessoas querem e que elas possam também ir participando de uma forma ou de outra e aí a inclusão digital será um dos grandes desafios aí do futuro também. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, salientou que os sistemas híbridos permitiram que discussões importantes acontecessem independente da localização geográfica dos especialistas e participantes. Para o parlamentar, esses novos modelos tecnológicos permitirão o melhor acompanhamento por parte da população das atividades legislativas. Realmente isso foi um momento que todo o parlamento teve que se adequar à realidade daquele momento das audiências, das sessões não presenciais, as sessões virtuais mas nós percebemos que houve, de certa forma, de todos os parlamentares esse compromisso de poder participar, de poder colaborar e nada mais do que é o nosso dever e a nossa obrigação. Durante o evento, foram empossados novos membros para a Diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O deputado Ivan Nats, do PL, foi empossado membro do Conselho Fiscal da entidade. Nats falou sobre a importância da Unale para o fortalecimento e aproximação dos parlamentos estaduais. A responsabilidade que a gente assumiu em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina agora é cumprir a missão. A Unale tem um orçamento grande, maior que muitas prefeituras do nosso estado então ser conselheiro dessa entidade, obviamente, nos coloca numa condição muito privilegiada de participar mais próximo das decisões da Unale uma vez que o Conselho Fiscal é da diretoria da Unale.